Palavra foco nessa quarta-feira de aliança dos irmãos. O que o senhor espera que dois irmãos façam? Ele espera a cooperação. O que o mundo faz? O mundo espera a competição. Agora você está comparando ou você está competindo? Quando você se compara, você anula a cooperação. A comparação é um passo para a competição. Então, observa, você começa a se comparar, porque você deixou de cooperar. E você começa a viver a competição. E infelizmente, as pessoas estão competindo e Deus não fez ninguém para competir. Deus fez todos para cooperar. Mas qual é o passo que tira você da cooperação? A comparação. Não, mas a pessoa não precisa ajudar tanto. A pessoa já tem tanto. Ah, não preciso fazer isso. Já aconteceu com ele? Nem eu tenho. Nem eu tenho. Olha, quantas pessoas querem entregar ao senhor e falam, eu vou entregar? Nem eu tenho. Como que se a visão fosse uma visão de uma entrega para beneficiar alguém? Você está entregando para beneficiar ao senhor. Para beneficiar a obra. E os irmãos foram colocados juntos para viverem realmente uma unção de equilíbrio. Então, o que existia na queda de Lúcifer, antes de Lúcifer cair, ele diz que ele era um querubim ungido. Quem mais era querubim ungido? Jesus era o querubim ungido. Então, ele diz, eras querubim ungido para proteger-te estabeleci. O que ele protegia? A arca da aliança. E esse querubim ungido, Jesus e Lúcifer, eles mantinham o equilíbrio. Mas Lúcifer desejou como um irmão que existia. E os anjos, eles eram irmãos? Aqui há muita coisa para a gente discutir, né? Se Jesus era o querubim inicial. Se Jesus apareceu até como homem, como ele pode ser? Obviamente que ele é espírito e ele declarou que ele se tornou filho de Deus. Porque ele foi gerado. Ele se colocou como primogênito. Então, entenda a palavra. E deixa muita teologia que existe aí, apenas por classificação e respeito, de fora. Entenda a tua realidade. Porque eu quero ministrar a você como uma aliança de irmãos hoje pode ser estabelecida. E essa aliança de irmãos começa quando Jesus é o nosso irmão. E olha só, Jesus irmão. Ai, mas ele é Deus, filho de Deus, ele é Deus, ele é Jesus, ele é Deus. Sim, tudo isso. Porque nele todas as coisas foram criadas. Mas para você ter uma aliança com o seu irmão, você tem que entender o primogênito. Que era unigênito. Mas se tornou o primogênito para que nós também pudéssemos ser irmãos. Como isso aconteceu? Três passos importantes que estão marcados aqui em Hebreus, no capítulo 2. Nos ensinando esse processo do unigênito para o primogênito. E dessa forma, então, estabelecendo o que Deus desejava. Ele fala assim. Porque convinha, Hebreus 2.10 Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. E o 11 diz. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome. Cantartei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porém nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes, também ele igualmente participou. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. A saber o diabo. E livrasse todos. Que por pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Por toda a vida. Pois evidentemente, não socorre anjos. Mas socorre a descendência de Abraão. Quanto mistério aqui. Para explicar a aliança de irmãos. E em três pontos essenciais. A aliança de irmãos acontece porque Jesus sofreu. Por ser Deus. E por se limitar num corpo humano. E fazer esse corpo humano viver a redenção. Por que Jesus sofreu? Porque ele podia, numa palavra, resolver tudo. Mas ele passou por toda a aflição. O inimigo tentou de tudo nele. Levando inclusive a morte. Porque ele tinha o império da morte. Mas Jesus, no seu espírito que é eterno e imortal, ofereceu isso a Deus. Mesmo sendo morto, na alma esvaziada e no corpo sofrendo na cruz. Por isso, o primeiro passo para que essa aliança de irmãos estabelecesse, sofra. Sofra pelo outro. Não por você. Jesus sofreu pelos nossos pecados. Se você sofre pelo seu irmão. Você estabelece com ele um passo de aliança e um passo dessa fraternidade. Em segundo lugar, ele disse, a confiança. Porém, nele, a minha confiança. Eis a que estou e os filhos que Deus me deu. Essa confiança significa que você tem uma aliança dizendo, pode confiar, porque eu vou sempre resgatar você. Pode confiar, porque eu estou sempre à disposição de fazer o melhor pela sua vida. Pode confiar, porque eu sou o grande resgatador. E em terceiro lugar, essa aliança que começa justamente em Jesus sofrendo, avança por essa confiança. Essa aliança destruiu a morte. Os filhos têm participação no carne e sangue. Então, ele entrou na carne e sangue para nos fazer herdeiros da vida. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, porque ele nos deu uma vida que é eterna. E por toda a eternidade, nós vamos celebrar a marca dessa irmandade e dessa fraternidade. Nós somos a descendência de Abraão. Como as estrelas do céu, como as areias do mar. Deus abençoe a sua vida. Palavra, foco, cura. neuen dia. Vamos lá. Vamos lá.